O dia dos professores, 15 de outubro, foi criado por Dom Pedro I, que, em 1827, estabeleceu o ensino alimentar no Brasil obrigatório para os vilareiros e cidades do país. A medida do imperador não sairia do papel imediatamente e restringiria o ensino feminino às primeiras levas. O episódio de hoje, homenageia duas mestres que, separadas por quase meio século, impactaram aquela sociedade para além das lições passadas na luz. Mísia Floresta e Leolinda Dalton. Foram muitas mulheres ao mesmo tempo. Jornalistas, tradutoras, diretoras de escolas, republicanas, sufragistas, enfim, posicionamentos nem sempre unânimos. Uma delas, inclusive, ficou conhecida como a mulher do diabo. Assumir uma vida pública e entrar no mercado de trabalho já era considerado uma afronta, um desafio para as mulheres do século XIX. E hoje, nós vamos falar dessas duas mulheres afrontosas no seu tempo. Eu sou o Marcos. Eu sou a Graziane. Eu sou o João Ítalo. Eu sou o Thiago. E esse é o Corte e Costura, um podcast que ressalta as linhas fortes que nossas professoras, que costuraram e ainda continuam a costurar as pessoas com seu tempo e com sua história. Ela. Ela é a mulher de quem? 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 Ela é a mulher de quem? O ditado popular, do princípio do século XIX, dizia o melhor livro é a almofada e o bastidor. Espera, Grazi, eu não entendi nada desse detalhe. Como é que é isso? Vocês não conhecem, gente? Não. Nada? Não conhece de bordado. Nada mesmo. A almofada e o bastidor fazem referência a itens que são utilizados para bordar até hoje. Não é uma coisa só do século XIX, dos séculos passados, mas até hoje se usa. O bastidor é aquelas duas argolinhas que se usa para prender o tecido e bordar. O paninho. O paninho e aí se borda. Nossa, a agulha. A agulha e a linha ali. O bastidor também é curto. Isso mesmo. E o ditado reflete a ideia do papel destinado para as mulheres com certa condição social, cuja rotina estava limitada a planejar banquetes, tomar chaco as amigas, conferir o trabalho da casa e supervisionar a criação dos filhos. Mulher de quem? Era uma pergunta bem corriqueira nessa época. E esse não era o caso das nossas personagens. As duas enfrentaram separações e ambas, inclusive, como dizia minha avó, passaram por Vioves. 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 Parece que alguém pegou isso. Não precisa pegar. Não é, não é, tia? E é bem nesse clima que vamos apresentar as duas mulheres. Põe o pão de queijo no forno e o café para passar. Água para ferver. Água para ferver. Põe o pão de queijo no forno e o café para passar. Porque hoje nós vamos falar de duas mulheres que, como eu, eu sou professora e elas foram professoras também. Dionísia Gonçalves Pinto nasceu em 1810, no dia 12 de outubro, no município de Papari, no Rio Grande do Norte. Hoje chamado de Nísia Floresta. Inclusive, esse ano celebramos 210 anos do seu nascimento. Vamos chamá-la pelo seu pseudônimo. Nísia Floresta Brasileira Augusta. Bonito, né? Bonito. Bonito. O Floresta era uma referência à fazenda da sua família. E Brasileira, uma afirmação do nacionalismo que vigorava na época. Nísia se casou duas vezes, a primeira aos 13 anos. Mas o matrimônio durou apenas alguns meses. Já o segundo marido, um advogado de Olinda, foi um verdadeiro companheiro. Que a apoiou em sua carreira jornalística, de educadora e escritora. É considerada por muitos a primeira feminista do Brasil. Foi a primeira mulher a publicar em um jornal no país. As suas ideias tiveram grande repercussão aqui na Europa, onde morreu. Na cidade de... como é que é, João? Rouen. Rouen, na França. É o bilingue aqui, gente. E os seus restos mortais foram repatriados para o Rio Grande do Norte em 1954. A segunda professora de hoje é Leolinda Doutro. Ela nasceu no dia 14 de julho de 1859, na Bahia. Casou-se cedo. Teve dois filhos, mas logo se separou do marido. Ela estudou o magistério e mudou-se para o Rio de Janeiro com seu segundo marido, com quem teve mais três filhos. Leolinda era rimo de família e criou seus cinco filhos com os rendimentos de professora. Eu não encontrei uma fonte que explicasse se ela se separou ou se ficou viúva, como é que foi a vida dela desse segundo marido. Mas Leolinda dedicou a vida pela defesa de suas causas, a educação indígena e a extensão do voto às mulheres. Grande causa, inclusive, né? Fundamental. Em 1910, ela criou o Partido Republicano Feminino e liderou passeatas a favor do voto das mulheres. Leolinda, acaba fogo no parquinho, galera. Como dizem meus meninos, meus alunos, sendo impossível ignorá-la. Estamos falando de duas mulheres pouco convencionais e que viveram em contextos históricos e sociais diferentes. 50 anos separam o nascimento delas. Nísia Floresta nasceu em 1910, logo após a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro e foi uma das pioneiras na luta pela emancipação feminina. Nísia frequentou o Convento das Carmelitas, na cidade de Goiana, em Pernambuco, onde teve contato com os estudos clássicos. O ensino naquela época ainda era um privilégio. Somente em 1827, a primeira lei que regulava o ensino no Brasil, o recém-independente, estabeleceu escolas femininas nas vilas e cidades mais importantes do império. E as mulheres não poderiam frequentar os últimos anos de ensino. E é isso mesmo que vocês estão pensando. O ensino era diferente para meninos e meninas. Elas frequentavam os primeiros anos e tinham acesso apenas a algumas disciplinas. O ensino da geometria, por exemplo, era exclusivo dos meninos. E elas não aprendiam nada além das quatro operações. Bem básico, né? Bem básico. Bem básico. Além disso, tinham aulas de prendas domésticas. Eu adoro essa palavra prenda. É bonita. Você é só prendado. O Maquê é prendado. Ele é prendado. Eu me considero uma pessoa prendada. Ele faz o pão de queijo e o café para a gente. Muito bom. Por sinal. Nós também somos prendados, né? Com o nosso corte e costura. Eu acho que são habilidades necessárias, né? Fora brincadeira. Eu acho que no século XXI são habilidades necessárias para todo mundo. Isso. Desenvolver uma vida saudável e com o consumo consciente. Autônoma. Para todos nós. Isso mesmo, Tiago. Isso vem de uma noção histórica de que as meninas não têm um desenvolvimento de raciocínio tão grande quanto os meninos. Bastava saber ler, escrever e fazer pequenas contas que elas já podiam ocupar o seu papel. Já estavam prontas para ocupar esse papel. Era mais importante saber as prendas, como disse o Tiago, que vão aumentar a sua beleza, cantar, tocar um instrumento e bordar, do que uma habilidade valorizada no mercado do trabalho. Isso para o olhar nosso. Exato. E eu acho muito interessante a função do pai da Anísia, né? Para a construção dessa mulher. Sim. Pense que ela era uma intelectual e ela aprendeu desde jovem francês, italiano. Então o pai estimulava ela a ler textos clássicos de autores importantes europeus. Algo que não era tão convencional no período, mas que ajudou na formação do seu pensamento crítico. Aos 22 anos, se vocês terem ideia, olha como ela já era jovem, no segundo casamento, inclusive, ela já tinha traduzido o livro de uma feminista inglesa famosa. Agora eu vou esperar um pouco. Mary Wollstonecraft. Difícil, né? Cheguei. Mas o livro perfeitamente. Existe uma discussão se a Anísia realmente traduziu o livro, ou se ela se inspirou nesse livro e escreveu um outro texto com seus apontamentos. O nome desse livro famoso, publicado em 32, foi o Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Da Anísia? Da Anísia. Ela foi uma pioneira. Ela não sabe se ela traduziu o livro. Foi uma tradução livre ou se ela leu o livro e se inspirou para escrever o dela. De qualquer forma, é singular as colocações. Exatamente. Memorado. Ela foi pioneira tanto nisso, né, quanto em fundar. Foi a primeira mulher que fundou um colégio. Ela fundou o Colégio Augusto, no Rio de Janeiro, em 1838, que além das disciplinas que já mencionamos, também ensinava francês e italiano e os princípios gerais da geografia. Um avanço para a época. Esse colégio era exclusivo para meninas e foi uma das primeiras instituições de ensino fundado e dirigido por uma mulher. Inclusive, ela recebeu muitas críticas por causa de colocar outras matérias. Ela colocava também em educação física. As meninas. Que era uma coisa para as meninas, para a época, para as escolas da época, era... Surreal. Surreal. A escola era uma forma de domesticação, né? Com certeza, mulher. Contenção e domesticação. A gente precisa depois falar mais sobre isso, né? Essa questão de... Essa necessidade de diferenciar o sexo masculino do sexo feminino. Criar essas barrilhas biológicas para essas questões. E como a escola tem no papel. E eu vou dizer, pega essa linha que a gente vai desembolar ela na hora do nosso café. Porque a água está feia vena, né? Gente, o olho na água, hein? Vai secar. Leite é pior ainda, né? Leite quando ferra. É, que queima. Derrama as bagunças. E voltamos, voltamos. Voltemos para a Nísia, porque ela também desbravou em outras áreas, sendo uma das primeiras mulheres, gente, a publicar textos em jornal, ainda em 1832, antes da fundação dos principais jornais voltados para a pauta feminina, que surgiram na década de 1850. Com a fundação, né? Como o Jornal das Senhoras e do Sexo Feminino. É um toque meio conservador esses jornais, né? O nome é ótimo, né? Totalmente, é. Sexo Feminino. Nísia é considerada a primeira feminista do Brasil e da América Latina e ponto. A segunda personagem, Leolinda, nasceu em 1859, em um contexto um pouco diferente da Dinizia, mas ainda tinha um caminho grande a ser percorrido. Somente em 1879 o ensino superior foi permitido para as mulheres, que ainda não eram... Não eram o quê, né? Não eram, não eram muito... Elas eram muito mal vistas quando decidiam continuar os estudos. Verdade. Verdade. Verdade seja dica. Eu acho que Leolinda não se preocupava muito com essas convenções. Eu acho fascinante pensar na sua jornada pelo interior do Brasil, empreendendo pela educação laica dos indígenas. Tem um caso que é interessante, que numa reunião em Goiás, Leolinda propôs a criação de uma associação civil de amparo aos indígenas. Porém, na hora de ter a reunião, ela foi impedida de participar, sob a ligação de ser mulher. Fica... É... Pois é, ela deu várias ideias. Nossa. Acabou sendo... E fica bem claro, assim, que as lutas e as pautas abraçadas por Leolinda são questões muito caras ao período republicano, instaurado no Brasil em 1889. O voto, por exemplo, ainda era um privilégio masculino, mesmo com a mudança de governo. Quer dizer, não só no Brasil, no mundo inteiro. O primeiro país a adotar o sufrágio feminino foi a Nova Zelândia, em 1893. Os Estados Unidos aprovaram essa lei em 1920. A Inglaterra, em 1928. E o Brasil, só em 1932. É, no Brasil, Leolinda ainda estava nessa luta. Tinha mais alguma coisa pra falar? Não, pode ir, é, eu joguei a linha pra você desemboar aí, ó. Maravilha, porque no Brasil, Leolinda ainda estava nessa luta, né, e ela foi uma das fundadoras do Partido Republicano Feminino. Logo após as mulheres terem alcançado o direito ao voto no Brasil, ó, como você disse, né, vai acontecer só em 1932, ainda sobre o governo provisório de Getúlio Vargas, é, declarou, Leolinda, né, declara ser a pessoa mais feliz, né, ou uma pessoa muito feliz e que já podia até morrer depois de ver, depois de se ver, né, e ver vitoriosa a luta pela emancipação política da mulher. Ela acreditava tanto na mudança através do voto, que ela se candidatou. Leolinda, na maioria das vezes, foi mal compreendida e teve que suportar piadas, zumbarias, a falta absoluta de respeito, né, em relação à sua luta e de reconhecimento. Isso. Explicável, mas na hora do cartel a gente vai bater esse papo. Ela era a mulher do diabo, mencionada por nós no começo do episódio. Mas essa história, como eu já disse, a água tá fervendo, o pão de queijo tá no flor. Cheirou café. Tá maluco? Cheirou café. Chegou o momento preferido, meu momento, café na mesa, pão de queijo assadinho, cheirando, tô sentindo cheirinho. Quem fez? Eu que fiz. Eu que fiz. Serviu café com pão de queijo, depois a gente ficou um milho. Me empreendado. Tirou foto? Põe no Tinder. Oi, gente, olha o deboche. Menino empreendado solteiro. Vamos valorizar o passe dele aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Pra falarmos sobre o nosso momento aqui de a mulher no seu tempo. Como o João disse no nosso primeiro episódio, cacoete de historiador, né, com o Marcos aqui, biólogo também. Temos biólogos no grupo. Entrando na conversa. Mas a mulher em seu tempo é muito interessante, né, a gente pensar. Eu gosto de pensar e de fazer esse exercício de se colocar, colocar essas pessoas dentro do seu tempo. Pra gente não cometer o famoso anacronismo. Veneno, né, pra história. Isso. Quem eram essas mulheres? Quem eram esses homens? Como eles se colocavam dentro do seu próprio tempo? Se fosse o Marcos, ele ia falar do que se alimentava, né? Como viviam. Como viviam. Mas nós não estamos falando da parte biológica da vida das pessoas. Ainda não. Ainda não. E como as particularidades, né, do pensamento da época limitavam as suas ações. Acho que é importante a gente trazer isso pra pensarmos. E limitam as nossas, né, também. Isso. Porque a gente não tá acostumado a pensar nos limites do nosso tema. Nós seremos estudados um dia, né? Com certeza. Como são... Tem uns mais do que os outros. Mas é isso. E aí pensar, trazer um pouco dessas duas mulheres, né? E como era a vida delas e como elas se colocavam na sua época. Nisia Floresta primeiro. É, vamos começar com a Nisia Floresta, né? Porque é muito interessante que a gente foi ler esse texto dela, Direito das Mulheres, que eu mencionei um pouquinho antes. E eu fiquei um pouquinho surpreso, assim, um pouquinho chocado, né? Porque a principal... Só o ponto que ela trazia de questionamento era a valorização da mulher no seu papel como cuidadora dos filhos. Então ela coloca muito isso, né? Os homens se vangloriam dos seus papéis como generais, como governantes. Mas em uma sociedade muito bem ajustada, os seus papéis são inúteis. Enquanto que a função feminina continua sendo útil, não importa quão bem ou quão mal organizada é a sociedade. Isso é sensacional, cara. Uma sociedade organizada, pra quê que nós vamos precisar de general? É, exatamente. Aí vira pura banca, né? É. E o papel que ela quer valorizar é justamente o mais relevante e o efetivo e o importante. De novo, o cuidado, né? E o respeito também. Eu acho isso muito interessante. Agora, o que vocês pensam de uma mulher que foi educada... Ela não necessária, mas vive num tempo em que as mulheres são educadas do ponto de vista quase que da domesticação, né? Da figura da mulher. Isso. Dos seus ditos instintos e tudo mais. Desenvolver o modelo de pensamento desse, João? Ah, eu acho que tem... Igual a gente comentou um pouquinho na introdução, né? O papel desse pai e que, inclusive, a gente foi pesquisando, a gente não sabe ainda o que ele pensou, como que reagiu, né? Porque ele cria uma menina lendo textos clássicos, imagina, ela devia estar lendo ali no Ministro, ela devia estar lendo o Alto do Pensamento do século XIX, XVIII. Lendo em francês e italiano, alguns no seu original e ele coloca ela pra casar aos 13 anos, né? Então, eu acho que já tem dois mundos que vão entrar em conflito, aí. Um mundo que ele cria a sua filha pro mundo em que ele apresenta. Tanto que um casamento que dura três meses. É, não é à toa que ela foge, né? Ela se casa com... é obrigada a se casar com 13 anos e depois ela foge e vai depois se relacionar. E tem toda uma história. O marido a acusa de adultério, na justiça, porque não havia divórcio nesse período. E ela simplesmente foge do casamento. E ela foge. Ela se casa de novo. Uma família com posses, né, Gra? Isso, uma família com posses. E isso a gente tava discutindo no dia na nossa reunião de pauta. De pauta. É que ela consegue fugir, porque Nisa, ela tem condições financeiras pra isso. E as outras mulheres da época que não tinham essa condição. Exatamente. Mas ontem a gente tinha falado uma coisa muito legal. Como é que a contradição, muitas vezes, reside no pai, né? Sim. Você falou isso, eu fiquei impressionado. Ao mesmo tempo que ele é um homem que apresenta ela os textos clássicos, altamente libertador, né? Ele é o cara que obriga a casar. É, mas pode também pensar que talvez nem seja ele que obriga a casar. Às vezes pode ser uma própria pressão familiar, a presença de uma figura materna maior ou paterna maior. Não, e tem uma questão social do casamento. Sim, uma pressão de satisfação para a sociedade. A minha filha precisa de se casar. A gente não tem esses detalhes. Porque, inclusive, ela é aceita de volta pra casa, né, aos 13 anos. E casa logo depois, vamos dizer, 7, 18 anos. Tanto que quando ela publica esse texto em 22, que ela tá traduzindo o texto, ela já tá no segundo casamento. É, e eu acho interessante isso, né? Porque a família poderia ter se recusado a aceitá-la em casa, mas não. O pai, a família acolhe e ela segue a vida, né? E nesse espaço de reflexão, e por que não pensar na mãe, né? Pode ser, às vezes, uma pressão da mãe por isso. O que a gente tem, o que a gente conta são as histórias que vão chegando até nós. Então, pensar nesse feminino, né, nesse princípio do feminismo, como Nísia é colocada, né? Uma das primeiras feministas, não é um romper com o papel radical da mulher, né? Mas é uma valorização, e eu fico muito pensando, não sei se vocês concordam, como ela faz parte de uma nova, ela faz parte de um ideal de nova nação, né? Do que que a mulher, que papel a mulher tem na construção dessa nova nação. Então, essa, que é um país que tá recém-independente, ela tá vivendo isso, ela tá vendo esse país se consolidar, né? Como um país independente, estamos vivendo um império ainda, mas ela tá nesse lugar do romantismo, a gente até falou sobre isso, né, Tiago? É um lugar do romantismo também. O século XIX é o espaço, né? O palco do romantismo. Esse princípio, inclusive, ela tá inserido, né? A idealização de uma nação, né? E aí, o papel dessa mulher nessa nação, né? Que ela, eu acho que é muito na busca dela isso. Ela luta pelo voto feminino também, e dessa inserção dessa mulher como uma cidadã. É o próprio nome que ela adota, né? O nome, né? O Nísia brasileira, nessa época do século XIX, era muito comum se adotar também um sobrenome de origem indígena. Ou em referência a uma planta, uma árvore, né? As pessoas adotavam esses pseudônimos, né? Exato. Muito bem, essa era a Nísia. Ih, Leolinda! Quanto caso! Ih, Leolinda! Quanto caso, Leolinda! Gente, Leolinda já pode falar que é o crush do Tiago. Toda a vida do Tiago. O Tiago deu o crush. Mas é pra se admirar no Oscar. Leolinda é, cara. O jeito, né? Outra figura que constrói, construísse a si mesmo, né? Tornasse essa mulher, eu acho. Como inspira essa autonomia. Eu acho que inspira todo mundo, né? O ponto mais interessante, igual a gente comentou ali, foi a questão dela... Ir atrás dessa jornada dela, dessa questão da educação indígena e com todos os custos sociais que ela tem que parar. Pagar, não é, Grazi? Quando ela mandou nos filhos... Mãe, né? A gente tá falando isso. Ela vai fazer essa jornada pelo interior do Brasil, pelo sertão, a gente chama de sertões, Goiás, com a região do Tocantins e tudo. E ela vai fazer essa jornada em busca de uma educação laica para os indígenas, laico, que é uma educação não... Não religiosa. Confessional, religiosa. Religiosa, né? É importante, quem tá escutando e não tem ainda um conhecimento do universo da educação, educação e religião sempre caminharam muito juntas, né? Isso é muito junto. Sim. Acho interessante trazer Napoleão. Quando Napoleão proclama e ele constrói o seu império, ele vai fundar um modelo de educação para o império, que era a adoração ao imperador, mas quem trabalhava com a moralização era a igreja. Então era uma escola construída dentro desse processo, né? Dessa união da função moralizadora e junto com a questão da civilidade, né? Inclusive a gente tem que pensar que o império não é laico, né? O império brasileiro não é laico, né? Vai vir a república que vai trazer essa ideia da separação do estado da igreja. Então o império também se sustenta nas instituições católicas para fazer educação. O voto, muitas vezes o voto era dentro de capelas. Porque se você imaginar, por exemplo, não é difícil a gente imaginar, às vezes você tá andando pelo interior, a gente que é divino, a gente vai para, às vezes, aquele arraialzinho ali e todo lugar que você passa tem uma capela. E não necessariamente no século XIX você teria um prédio público. Então a igreja chega antes do estado. E as nossas referências são as paróquias, né? Sim. Para os batizados. Querendo ou não, é a república que institui o batizado e o casamento civil, né? Todos esses registros eram feitos na igreja. Então quando ela pensa numa educação da população indígena que não passa pelo ensino religioso, né? Ela tá batendo de frente também com essa tradição, né? Essa questão da religiosidade é tão marcante, né? Porque ela influencia também nos nossos costumes. Se a gente pensar, por exemplo, na organização do ano, na cidade toda ao redor de feriados religiosos, por várias questões da religião diferentes, assim. E Leolinda vai ser essa mulher que vai enfrentar toda essa estrutura, né? E eu acho isso, dentro da história da Leolinda, eu acho fantástico. O que é isso? Ela enfrenta uma estrutura religiosa fortíssima, né? Que já fazia toda a educação e alfabetização dos indígenas, né? E ela é uma mulher dentro do século XIX, do final, né? Do século XIX, e ela vai fazer essa jornada pelos sertões acompanhada de indígenas. Então ela é benquista por eles. Ela tem uma boa relação com eles, ela constrói uma relação com esses indígenas. E é uma mulher viajando pelo sertão pra ficar numa tribo indígena, pra ficar vivendo com eles, ela aprende a língua, ela ensina, ela é alfabetizadora. E é essa mulher que acredita nessa inserção do indígena na sociedade. E se você pensar, gente, uma mulher se embrenhar por esse interior do país, ali no começo do século XX, então isso quer dizer que ela tá viajando de forma precária, muitas vezes não tem estradas. E ela tem que passar por uma cidade extremamente conservadora, onde muitas vezes o fazendeiro se opõe a ela, a igreja se opõe a ela, daí que vem esse ativismo. Mãe de cinco filhos. Mãe de cinco filhos, que ela deixa pra trás, né? Deixa pra trás. Deixa pra trás pra seguir esse sonho dela. Então não é uma tarefa simples. Pensar que ela sai do Rio de Janeiro, ela passa pelo Triângulo Mineiro, ela passa por Goiás, vai até o Tocantins, vai até o Maranhão, o Ponteiro do Maranhão, gente. Numa época sem essas estradas que nós temos hoje. Já seria difícil com as nossas estradas. Já seria complicada com as estradas que a gente tem hoje. Já tá dando um arrepio com as estradas que a gente tem hoje. Imagina isso há mais de cem anos. Então esse é um ponto interessante de você pensar. E tem o caso que ela... Quando que ela ganha essa fama da mulher do diabo? Você lembra, Grazi, daquele caso que ela tá lá em Uberaba? Em Uberaba e ela... O que que acontece lá? Ela vai ser escorraçada da cidade, gente. As pessoas estão... Porque ela começa com essas ideias dela. E ela vai ser escorraçada da cidade com pessoas gritando, Mulher do diabo. Então ela é expulsa da cidade. Então você pensar em todas as questões que ela passou, inclusive que a gente comentou um pouquinho aqui no nosso bloco anterior. Nosso bloco anterior. Do fato dela não ser convocada na reunião que ela propôs. E ela tem um trabalho interessante que ela vai escrever em diários, né? Toda a relação que ela constrói com os indígenas, como foi feito o processo dela de encontro, de conhecimento, onde eles estão, como eles a tratavam, né? Vai construir um dossiê. Ela constrói um dossiê. E ela frequenta tanto o Instituto Geográfico quanto o Instituto Histórico Brasileiro. Ela tinha entrada, acesso a esses lugares. Ela era muito ouvidas. Ela era amiga, inclusive. Você mencionou, ela era amiga de uma primeira dama. Você lembra quem era? É, a esposa do Hermes da Fonseca. Orcina, né? Orcina da Fonseca. Isso, ela circula entre as outras rodas. Mas eram muito amigas. Muito amigas. Eu acho que ela é uma mulher extremamente forte. Você sabe que eu penso em uma figura desse tipo, né? Que se constrói desse jeito. A solidão. Ah, sem dúvida. A solidão de viver um sonho, acreditar num sonho, tocar num sonho, contra as convenções do seu tempo. Mas, gente, ir contra as convenções do seu tempo não é pra qualquer um. Pois é. E ela é tenaz. Ela tinha tudo pra ter desistido. Essa expulsa de uma cidade. A mulher do diabo. Mulher do diabo. Voltando a essa questão, né? Uma religiosidade tão forte nessa sociedade. Olha o alcunha que ela ganha. E ela não desiste. Ela continua forte e determinada. Mas eu acho interessante quando a gente caminha também pra buscar esses personagens. É muito legal. A gente tem uma lógica biográfica que é importante. Mas quantas leolindas a gente não teve, né? Eu lembro muito da minha bisavó, que era de origem pernambucana, nasceu em 1896, em um dos casos dela, que ela expulsou o marido de casa quando ele perguntou, ele brincou, a segunda filha não parece com ele. Ele era louro, de olhos azuis, e a minha bisavó tinha uma aparência mais indígena, e a segunda filha não parecia com ele. Então ela simplesmente expulsou ele de casa, nunca mais falou com ele. Criou essas duas filhas sozinhas, no interior da Bahia, sabia atirar, cavalgar, até os 80 anos, estava subindo no telhado pra tapar goteira. Então a gente pensa assim, a minha avó é uma linda, dentro da perspectiva dela, né? Quantas mulheres, assim, que a gente não tem na nossa história. Elas não são exceções. Não. Professora, inclusive. Olha aí. A minha bisavó, Maria Isabel. Mas eu acho que esse programa é pra isso, né? Esse podcast. Porque o recorte é justamente isso. É um recorte muito fino que a tradição faz, é um recorte muito fino que a tradição machista, heteronormativa, patriarcal, faz na história, elevando ao título de herói, de exemplo, figuras já pré-determinadas, homens e afins, e apagando figuras desse tipo. É igual o caso, por exemplo, do Serviço de Proteção do Índio, que ela, inclusive, contribui nesse pensamento, nessa formação dessa instituição. Mas a instituição é formada ali no comecinho do século XX, mas eles chamam o Rondon, que também é uma pessoa com um vasto contato com os indígenas. A gente não vai aqui discutir a biografia do Rondon. Mas o que mais me choca é ela nem ser convidada, né? Isso. Pra inauguração, né? Do Serviço de Proteção do Índio. E é aí que ela... Aí ela fala... Ela abandona essa causa. É nesse momento. Ela se sente tão decepcionada porque todo o dossiê e toda a ideia do Serviço de Proteção do Índio foi dela, né? Ela esperava ser convidada pra ser alguma coisa, pra fazer parte do governo, pra fazer parte do serviço. E ela foi apagada. Todo o que ela construiu, toda a vivência, todos os diários que ela fez, né? Ensinando, falando. E ela era, inclusive, porta-voz desses índios no Rio de Janeiro. Era ela que acompanhava os indígenas quando esses índios foram pra cidade reivindicar. Então, ela ia junto. Ela brigava. Ela aproveitava do livre trânsito que ela tinha em alguns lugares pra bater na mesa e falar, olha, eles precisam disso. Eles precisam de alguém que os proteja. Porque os fazendeiros estão invadindo as terras deles. Isso o quê, né? Como diz o João, há 100 anos atrás. Não, peraí, conta e não foi, não? É, ontem. Oi? Foi no jornal, passou no jornal. Enfim, ela tá fazendo, ela tá lutando por esses direitos deles, sendo a porta-voz deles, ajudando a escrever cartas e reivindicações e ela é totalmente apagada. E aí ela desiste dessa causa. Desiste, mas vai pra uma outra luta, inclusive. Isso, e aí essa causa a deixa muito triste e ela já engrena no partido republicano feminino que ela cria, né? É uma das fundadoras, exato. Então, ouvindo você falar, Graz, me veio uma reflexão que eu achei muito válida. A gente tava discutindo a perspectiva do que é o feminismo, pra Mísia, e a leitura que eu fiz é o feminismo em busca do respeito, do reconhecimento, nada mais, nada menos do que isso, quando a gente pensa na ação da Leolinda junto aos indígenas, é uma nota mesma característica, é a busca pelo reconhecimento, pelo respeito. Eu quero garantir que o meu papel como indivíduo seja reconhecido, não mais do que isso. Porque quando você pensa, né? Os indígenas querem ser ouvidos, eles não tão pedindo mais do que isso. E a Leolinda se vê ali querendo ser essa porta-voz, na condição de não haver a possibilidade desse diálogo pelo próprio indígena junto ao governo da época. Então, eu acho que... Tem uma questão que a gente tem que ressaltar delas, que é, são duas mulheres brancas dentro de uma sociedade, criadas dentro de uma sociedade escravista, o direito dos escravizados, elas não transitam muito pelo abolicionismo, isso é uma coisa que a gente tem que deixar colocar, porque não são pautas, de fato, de nenhuma das duas, né? A questão abolicionista, ou a questão da mulher negra, ou da questão da mulher escravizada, não entra, porque é uma perspectiva de dentro do século XIX, né? Elas estão diferidas dentro do século XIX. O problema dos olhos dela, né? Dos limites que o nosso olhar tem, dentro do nosso tempo. É, a gente é produto do meio que a gente tá, né? Não tem muito como, às vezes, fugir disso, assim. Verdade. De ter esse senso. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ressaltar, né? Que elas não tiveram esse... Não tinham pelas limitações, como a gente falou. E... E Nízia? Nízia? É, eu acho que a gente tem que fechar um pouquinho, né? Acho que a gente tá chegando e caminhando pro final. É. E é esse ponto de pensar em duas mulheres que estão separadas por um momento muito grande. Tiago falou uma frase bonita. Essa frase foi muito boa. Fala aí, Tiago. Eu pensei, né? Mas eu tinha um pensamento, no sentido de... Eles estavam travando a mesma guerra, né? Porém, em tempos diferentes. Isso. Se a gente for pensar, tem uma guerra que tá sendo travada até hoje. Sim. É o nosso filósofo aí, né? Vocês perceberam aí que é exatamente isso. E é uma guerra que até hoje dá reflexos, né? A gente tem essa guerra constante. E uma outra coisa, a gente não sabe... É difícil mensurar qual o impacto de Nízia em Neolim. Essa primeira luta dela, no sentido desse reconhecimento. O que que isso representou, talvez, pra Leolinda? No sentido de como ela conseguiu fazer o que ela fez, né? Hoje é difícil, nem sei se uma chegou a ler a outra. Não, mas... Mas é uma prova, né? Eu acho que é uma situação, né? No sentido de, olha, eu tô buscando esse reconhecimento. Porque eu volto naquela questão, assim, que eu fiquei pensando quando eu tava lendo o Nízia, quando vai propor essa ideia de educação, ela tá combatendo algumas dessas ideias que persistem até hoje, no sentido, tipo assim, homens e mulheres, cérebro de homens e mulheres, são biologicamente diferentes. Só que na hora que a gente vai pro campo da experimentação, isso não se mostra verdade. Mas eu penso no sentido, se Nízia, em alguma escala, tá buscando uma emancipação, Leolinda é a personagem dessa emancipação. Ela deixa os filhos pra trás, ela vai enfrentar o sertão. Em alguma escala, é um reflexo da proposta de Nízia, é Leolinda. Mesmo que elas não tenham, efetivamente, entrado em contato, eu acho que cabe essa reflexão nesse papel, assim, nessa condição. Cabe, e eu acho que a gente tava discutindo mais cedo a questão do republicanismo, né? E como que o republicanismo vai trazer, traz esse próprio questionamento, né? Das questões das evidências científicas, essa defesa... Positivismo, né? Positivismo, essa defesa de uma educação laica pros indígenas, que não seja a educação católica, cristã, né? Que, na verdade, ela pautava com um processo de aculturação muito forte do índio. Ou um processo, uma missão civilizatória. Sim, ela carrega isso, exato. Então, enfrentar isso dizendo, o índio só é o índio, obviamente, quando ele mantém a sua cultura, quando ele tem sua terra preservada, quando ele tem sua cultura preservada, uma aproximação de coênios é muito importante nesse sentido. Então, eu acho que não necessariamente seria algo propriamente dito contra a igreja em si, mas essa ideia de civilização, ou essa ideia de domestificação. Eu tô com essa palavra na cabeça, porque eu li isso ontem na Melo Del Priore, fazendo uma leitura sobre as mulheres do Brasil, e ela vai fazendo um histórico dessas mulheres, e como surgiram vários manuais orientando o processo de domesticação das mulheres. Com essas palavras. Você acha que isso ainda existe hoje? Ah, existe. Existe nada, bobo. Não, é assim, vamos pensar... Não... Vamos pensar numa coisa muito interessante com as bolhas que a gente vive, né? Como que, por estar numa cidade grande, por estar num espaço mais cosmopolita, muitas vezes a gente percebe menos, mas determinado dos lugares que a gente vai encontrar, isso ainda é muito forte, né? Isso é uma realidade, e que as meninas têm que enfrentar isso. E muitas vezes não se dão conta de que estão vivendo isso. Não, muitas não percebem. Compartilhe esse podcast. Pode ser que essas personagens... Inspirem! Do nosso joitinho de ano! Inspirem! Exatamente. Ou promovam reflexões para mostrar que Nízias e Leolinda são muitas nesse Brasil, que todos nós efetivamente conhecemos essas heroínas. Exatamente. Eu gosto muito de uma definição da história, né? Que é esse diálogo do presente com o passado, né? Quando a gente lança para o passado o olhar que a gente tem necessidade de entender aqui no presente. Então, por isso que a gente está lançando esse olhar para Nízia e para Leolinda. Duas mulheres possíveis, né? E muitas mulheres que foram tão possíveis quanto elas e que nós vamos trazer. Outras que são do seu cotidiano. Aproveita e olha para a sua história. Faz como João. Pergunta da sua bisavó, da sua avó, né? Que mulheres da sua família foram mulheres heroínas, né? Que combateram de alguma forma, né? E entre em contato com a gente também no Instagram depois. Conta para a gente. Encontraram, se tem alguma Leolinda na sua família, uma Nízia, ou outros personagens. Não é isso? Conta para nós. Isso mesmo. Esse episódio, inclusive, é muito importante para a gente porque é uma homenagem a todas as professoras que ajudaram a construir esse país, rompendo com esses muros da sala de aula. Hoje a gente trouxe duas professoras em específico. Eu já trouxe a minha bisavó aqui. E eu queria dar um agradecimento para algumas professoras que tanto me ajudaram. O meu curso de história foi um curso feito por mulheres com uma influência forte do pensamento de mulheres. E eu vou aqui pegar esse tempinho para agradecer a minha professora, que é minha orientadora até hoje, do doutorado e do mestrado. E que me ajuda tanto a ter discernimento e me inspira em vários momentos. Regina Orton, do arte. Eu vou... Posso falar duas? Não, não precisa falar duas. Fala duas. Porque uma dava história moderna, econômica e a outra política. Que é estrutura e superestrutura, que era o curso da PUC. E uma era uma coisa impressionante, o seu didatismo. Que inspiração, que força, que inteligência, que descrição, que amor pela docência, Elizabeth Parreiras. E a outra era sangue na veia. Uma pessoa, ela é a atividade política em si. Participou de movimento, viajou, rompeu fronteiras. E uma figura que me inspirou também profundamente, cara, Virgínia Trindade. A elas eu deixo e me dedico a esse episódio. Eu agradeço a todas as minhas professoras. A todas que contribuíram para a minha formação. Seja no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. E deixo meu agradecimento especial ao professor do ensino fundamental, que me marcou muito. Para a sua capacidade de ensinar, mesmo frente às maiores adversidades que ela tinha na turma. A professora, eu não lembro o sobrenome dela, mas eu lembro do nome dela, de matemática. A professora Emy. Fica aqui um agradecimento especial a ela. E a minha professora, que eu vou agradecer, uma que me inspirou muito, que me deu aula na universidade, que mora em Brasília. Nunca mais a encontrei, mas quero deixar o meu agradecimento. Rosana Ulloa. Obrigada! E esse foi o nosso código. Esse programa é bom, de amor, é na gravação. Acabou? Não acredito. Acabou. Eu pedi para compartilhar, gente. Compartilhar. Muito obrigada por tudo, professoras. E a todas as professoras. Parabéns. Nossos colegas de trabalho. A nossa homenagem. Obrigado, professora Grazi. O espetacular, professora Grazi. O professor Tiago. Esse é o professor João. E esse é o professor Marcos. E esse é o Torte Costura. Tchau, tchau. Até o próximo. Beijo, todo mundo. Até aí, Tiago.